Fala galera, beleza? Seja mais um vídeo. Então pessoal, vim avisar pra vocês que as roupas 3D voltaram, você já pode estar ganhando novamente, tá galera? Como vocês podem ver, ó, está aqui normal pra você estar ganhando, só uns 5 no total, tá? Ontem, né galera, eu gravei um vídeo, publiquei, mas depois as roupas desativaram, não sei porquê, tá? Mas agora você já pode estar ganhando normalmente, tá? Eu creio que foi um bug mesmo, tá certo, ó? Então tá aí todos os links na descrição, só vou pedir pra você se inscrever no canal, porque sempre que tem item gratuito eu faço vídeo ensinar como você está ganhando, tá certo? Então aproveita aí galera, pega aí, que ainda não pegou as roupas, pode estar pegando aí agora, tá certo? Então é isso aí galera, eu ficando por aqui nesse, até o próximo vídeo. Tchau!